Um, dois, três, quatro A cobra, o sol já levantou Tem peito, quem te mandou dormir tão tarde Quem foi, quem te mandou na serbião Engula o pão, dá pra estação, roupa de condução Acorda, Pascual, pobre não pode ter reçada Seu guarda, acorda, Pascual, você nasceu pra trabalhar Levanta, viva, feliz para o trabalho Pascual, otário, o seu salário é renda no Brasil Acorda, Pascual, o sol já levantou Acorda, Pascual, você já levantou Muito bem, Brasil, planeta, terra, Bia Láctea O que mais que nós temos na proximidade aqui é sol O sol, o sol tá nas proximidades, mas nem tanto, né? Porque como a gente tá no inverno, é o período que ele tá um pouquinho mais longe Ele faz aquela coisa ovalada Fica assim, meio, mais distante um pouco, olhando meio de longe Você quer ver vocês saírem aí pra sapecar o rabo sem eu Quero ver vocês sapecar o rabo sem eu Porque o ser humano inventa de tudo, né? Arruma sempre um jeito, é um negócio impressionante O povo arruma um jeito, né? Arrumar um jeito de fazer bronzeamento artificial Um monte de lâmpada fluorescente dentro de um trem Tendo um caixote A pessoa deita lá dentro do caixote Acende aquelas luz As luzes ficam acesas ali Na hora que a pessoa sai lá de dentro, já tá bem passadinha Dependendo É Cê pode, cê pode escorrer, assim De repente, pegar um Um pedaço de bacon Dar uma passada na pele e tal Já tá quentinho mesmo Dá uma temperada Joga Joga um sal, um alho, né? Fica um pimentãozinho E manda cenoura, ué É Bronzeamento artificial Aí a outra pessoa teve lá A ideia de fazer um bronzeamento Com as linhas todas certinhas Porque o biquíni deixa Assim, né? Uma coisa Meio luzcofusco Porque o sol Fica meio luzcofusco Aí vai lá Taca a fita isolante E aí o risco fica certinho Pronto, o troço vira moto É um negócio muito O bicho ser humano arranja cada coisa Né? Não, fala a verdade Essa, essa da fita isolante Alguma vez cê esperava um negócio desse? É, cortar a fita isolante Tudo certinho e tal Fazer os risquinhos Pra sair os risquinhos Tudo perfeito e tal Porque fica mais, é... Fica mais sensual Desse jeito Rapaz E não é que fica mesmo Não que seja assim Imprescindível Mas que é legal É legal É legal É legal Bem pensado Bem pensado Bom, mas vamos a a nossa data de hoje Hoje, hoje, hoje é o dia nacional das artes Dia doze de agosto de mil novecentos dois mil e vinte e dois É o dia nacional das artes e também é o dia nacional da juventude Aquele negócio que já ficou pra trás é muito tempo Não Não é tanto tempo assim não, rapaz Você é semi-novo Você não tá assim Ah, ah é Tá bom É, tá semi-novo ainda Não tá desse jeito ainda Não Cadê? É os dias de juventude, aliás as coisas são bastante correlatas, né, diga-se de passagem, dia nacional das artes com dia nacional da juventude, que é o período em que a gente faz mais arte, entre aspas, cagada na vida. É o dia, é o dia da juventude, a juventude é juventude, você ali com quatorze anos, dezesseis, dezoito, não pensa nada que presta, nada, nada, não tem um pensamento que presta. É, e as gerações atuais até que tá, até que tá melhor, que pelo menos sossega o rabo em casa, fica jogando videogame, nem sempre, né, é, nem sempre, porque tem esses desafios de TikTok, tem essa porcariada também de desafio de internet, é, o periodozinho desgramento de danada esse da juventude, né. A gente começa a achar que é gente, né, com dezesseis anos, quinze anos, eu sei tudo da vida, ah, lembro-me, lembro-me de uma figura que devia ter uns, é, quatorze, quinze anos, devia ter mais ou menos por aí, aí, é, é, fez sexo a primeira vez, né, descobriu o sexo, pronto, acabou, pronto. Era a última fronteira, sabe aquele negócio de, do, do Star Trek, né, jornada das estrelas, a, 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 a jornada final, não, como é que é, 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 a coisa final lá, assim, tchan, é, cheguei no, já sei de tudo, já sei de tudo. Sei de tudo na vida, aí, cê sabe tudo na vida, é, a fronteira final, é, a fronteira final, já está cruzada, sei de tudo na vida, fez sexo, fez, acabou, acabou. Agora, não preciso descobrir mais nada no mundo, é, muito bem, cê vai ver que a partir de agora que a gente, que começa a gemer, geme, 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 ah, é, entendeu, tem a música do, da Blitza, geme, geme, deixa eu ver se tem ela aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, geme, 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 tem, 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 cinco e doze, cinco e doze, cinco e doze aqui, ó, é a partir daí que o sujeito começa a gemer na vida, geme, geme, meu filho, eu vou te falar a verdade. Alô, Pascoal, aqui é o seu minguado, um, cuidado. Hoje é sexta-feira, seu minguado, é, que pra nós não, não, representa nada, é, tudo do mesmo tamanho, é. Hoje é sexta-feira, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, ah, eu vou, eu vou nada, vou dormir, hoje é sexta-feira, mas não tem, não tem nada que fazer, não, eu vou, vou, vou dormir, é, ou então eu vou voltar lá pra, pra, onde que eu tava, eu não lembro, onde que eu tava, hein? É, não, então tá, então tá, hoje é sexta-feira, vou juntar com a turma, vou, vou juntar com a turma, meus amigos, é, tá difícil, só se for num centro de macumba, eles manifestaram, é, só se for manifestar, Então eu vou lá no cemitério levar a flor pro estúdio, pra todo mundo, é, 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 eles resolveram o que é, é, partir antes, é, é, o, o Eduardo de Bom Jardim, por exemplo, tá falando com a Pascoal sextou, pra mim que tô aposentado faz a menor diferença menor diferença tá nem azul pra nada larga pra lá, deixa estreio deixa quieto é, vai ser, ah, é sexta-feira uhul é sexta-feira é sexta-feira sexta-feira hoje é que dia? dia doze ih, Cacildos, eu recebi semana passada, já era é sexta-feira, dia doze não tem nem dinheiro, mas que o dinheiro já acabou meu filho, pagou conta de luz, água, telefone é, acabou não tem mais dinheiro não não tem mais dinheiro não pensando que já era, cadê aquela música da sexta-feira hoje é sexta-feira eu quando tocava essa música aliás, esses dias mesmo o Paulo Lúcio lembrou é, bem lembrado eu tocava essa música de uma dupla depois ela se, se acabou o CC e depois vieram a regravar e tal mas eu eu tocava essa música ainda é música era de uma dupla que ninguém sabia quem que era ninguém, só eu sabia quem que era na época hoje é sexta-feira hoje é na cerveja depois muito tempo depois é que foram gravar né hoje é sexta-feira pera-da-pa-da-dã e aí ficou ó, biquíni cabadão sexta-feira cambói deixa eu ver aqui biquíni cabadão que que é que música será esta sexta-feira do biquíni cabadão não lembro não conhecia essa música não também não achei muita graça não hoje é sexta-feira vem tomar cerveja 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 só pra não falar que eu não 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 aqui não tô querendo um meme não tô querendo saber da música querê da música quarenta frases de sexta-feira com cerveja que vai animar o seu fim de semana deixa eu ver aqui é vai deixar você cestar com alegria relaxa meu bem hoje é sexta a semana acabou e a cervejinha já está a caminho nossa deixou todo mundo extremamente animado que frase muito bem feita vamos ver outra não tem tristeza que uma cervejinha com os amigos na sexta-feira não possa curar que filosofia essa deve ter sido falada por hipócrates da medicina essa deve ter sido falada por sócrates hoje finalmente você voltou vem em mim sexta-feira sua linda ah e prepara cerveja essa ficou essa está um pouquinho melhor não está essa está um pouquinho melhor hoje finalmente você voltou vem em mim sexta-feira sua linda ah e prepara cerveja aquela mãe a doida doida que o cara estava contando na história que ontem é a doidona lá que é não aquela é boa a doidona que rapaz como é como é que eu faço a mulher era doida demais da conta cristiano eu acordei agora não acertar meu irmão eu já vi que eu não dou sorte com mulher não não dou sorte com mulher na sexta-feira então que situação piora bastante coitado na sexta-feira piora bastante esse é São João aqui na minha cidade e o show daquela banda caçula do forró eu conheci uma mulher lá chamada Elisvânia Cristiano pensa numa mulher esculhambada você não vai entender não a chegada ela já bebeu logo uma lata e meia daquele carozinho jacaré cheio de quentão misturado com malvista quente que vem do pacote de R$1,50 essa mulher ficou louca demais já subiu no palco da banda caçula do forró já se agarrou com o tecradista o cantor da banda fazia igual o chão de avião assim e ela e gritando você passando vergonha em mim pensa numa mulher louca demais desceu no palco se atrepou no pau de sepa pra pegar aquele dinheiro que fica lá em cima nossa quando ela tava chegando em cima escorregou e caiu em cima do locutor meu Deus do céu tiveram que levar o locutor pro hospital pra bater quatro chapas no pulmão essa não é uma mulher louca Cristiano que eu conheci ela e o nome dela quando nós vinha saindo da festa o salto do tamaco dela ainda quebrou ela pegou a queda ainda levou junto e caiu também e hoje o povo mais seu comentar né rapaz o Letizio quando tava com uma beba veia caindo no meio da rua não dá sorte com mulher não Cristiano é difícil uma beba veia uma beba veia caída no meio da rua oh Cristiano não dá sorte com mulher não Cristiano oh meu Deus o Eder Lopes aqui bom dia Pascoalito bom dia Tropa Rio Minas avisa o Eduardo que pra quem é casado também se enquadra na mesma situação do aposentado oh Eduardo aqui ó pra quem é casado também tá na mesma situação do aposentado adianta porcaria nenhuma ser sexta-feira não resolve nada é Pascoalito não é que seus amigos partiram cedo é já usou pra pegar já usou para pegar que você é deve ser já parou pra pensar né já parou pra pensar que você é persistente eu não se tivesse que tivesse que ter levado já tava esqueceram de mim de dez tem apego com esse trem que dá com essa vida que não chega assim tem não ah não agora tem agora eu tenho um apego de quatro anos e meio mas antes tinha apego com nada não qualquer coisa já ah já foi o problema não é ir o problema é doer sabe é aquele mesmo problema do coisa é você não sabe você tem medo de morrer não medo de morrer não tem não medo de doer eu tenho aquele troço dolorido aquele trem de ficar um ano na cama cinco anos Deus me livre se Deus puder me poupar disso bom se não puder também fazer o que né mamãe tá lá na divisa não tem nada a ver com isso deixa deixa a mamãe de fora deixa a mamãe de fora o Evandro de Belo Horizonte bom dia Pascual bom dia ótima sexta-feira pra você também Evandro Deus bençoe acorda Pascual o dia já raiou sai da cama seu faça-saco vamos lá seu pimpelho começando o dia com ele Pascual programa do Pascual Pascual bom dia minha querida ó é teria condição de tu fazer minha sambucélia depois do almoço ó para não ficar para não ficar nenhuma dúvida sobre o que que ela tá falando depois vocês podem fazer gente o que que foi que eu escutei daqui é programa não é nada disso que cê tá pensando que escutou não é isso aqui ó bom dia minha querida ó é teria condição de tu fazer minha sambucélia depois do almoço sambucélia sambucélia viu é é porque ela tem ela tem dificuldade na 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 com a língua é esse é o que é o problema bom dia galera vamos que vamos bom dia bom dia vamos abençoe a todos mais um dia guerreiros vamos guerreiros sexta-feira guerreiros guerreiros vamos que vamos vamos nossa senhora meu deus do céu que raduque mais fraco meu deus isso aí não vai não vai aparecer que ele you're win não vai não não vai não senão você não venceu você não venceu vinícius é viana soares de sangonça é saigon é saigon sai gonçalo sai gon é sangonça ele é seu acorda mas qual acorda gritando baixo pra não acordar a família acorda o Beto Dakar em Varginha em Varginha em Minas Gerais sul de Minas a princesinha do sul bom dia Pascoal bom dia pra todos sextou com S de sem dinheiro o que não seja o que não chega a ser lá uma novidade né é não chega não chega a ser sim o que você possa chamar de novidade 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 é realmente a grana tem andado curta eu tenho reparado não sei se vocês repararam também é o movimento tá um pouco menor não tá não tá não eu não sei assim os lugares que eu passo normalmente que antes estavam mais cheios mais né vai ser de não sei ultimamente tem notado uma desaceleração agosto já era mais né o ritmo já tinha pego mas acho que muita gente continuou trabalhando em home office né é muita gente deve ter continuado em home office aqui negócio de não não deixa quieto vamos continuar aqui em home office e tal não precisa voltar pra empresa não e tal saiu um bocado de gente da rua não é que a economia esteja estagnada porque não é verdade né muito até pelo contrário as coisas estão acontecendo tem né empregos voltando e tal as coisas estão acontecendo e num ritmo melhor do que muito lugar pelo mundo afora mas é que assim parece que muita gente realmente não voltou mais pras atividades da forma que era antes né a não ser levar a criança na escola então até as vans mesmo de escola eu tenho achado pouco eu acho que muitas mães muitas famílias ainda preferiram preservar os filhos em casa né e fazendo home school home office home school home Simpson tem um monte de home tem home pra caramba tem um monte de home home Simpson home office Fernando Ferreira de BH bom dia Pascoal tamo junto tamo junto tamo junto e amarrado como diria de Silva Jardim Marlene Loures o Cláudio de Itaúna é Pascoal você tá com a imunidade baixa eu não eu tô com a imunidade alta pra caramba não do serviço do que que eu me livrei ontem é não o o que às vezes joga a imunidade das pessoas pra baixo é não porque ele tá ele tá falando isso porque eu tô tô rouco eu falei que anteontem que era ventania gelada e hoje tá tá gelado de novo tava um vento não tão tão gelado quanto anteontem mas hoje também tá um vento frio pra caramba essas mudanças de temperatura assim é essas mudanças repentinas de temperatura fazem isso né geralmente eu tenho eu tenho isso desde sempre a vida inteira quando dá essas mudanças de de estação principalmente quando entra o como é que é o outono e começa a ficar seco entrou o outono meu filho acabou geralmente todo é a mesma coisa todo ano é a mesma coisa não é problema nem de imunidade nem nada é o meu organismo meu organismo veio o outono chegar e fazer iiii pronto tá vendo que é chato pra ver tô falando todo ano é a mesma coisa todo dia ela faz tudo sempre igual me acorda seis horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beijar com a boca de corte lá é não é todo ano é a mesma coisa todo ano acontece até já acostumei antes até chegava a tomar como é que chama é antialérgico pra essas coisas mas agora já já acostumei é assim mesmo é descer é desse modelo que as coisas acontecem meu filho desse modelo fala o Zé Luiz bom dia Pascoal bom dia Caboloso o Caboloso perdeu liberão nas netes perdeu de novo não ô Pascoal que frio é esse aí Pascoal cê tá doido sei lá se eu soubesse eu parava o dia tá calor o dia tá gelado cê tá louco cê eu soubesse frio rapaz aí tá vendo ô ô ô ô ô coisa como é que chama gente nossa senhora acabei de falar o nome dele aqui agora é acabei de falar aqui agora não não de de o de Itaúna o Cláudio ô nó é tá vendo Cláudio que que tá até o até o cabuloso aí tá tá achando cabulosa a temperatura a mudança de repente né e aí qualquer outra pessoa que não viva né da da voz de falar pode ficar um pouquinho rouco que ninguém percebe mas eu não tem jeito eu vivo disso eu vivo disso só se ele ver aqui cê tá doido imagino ainda bem que eu lasquei no peito um cafezinho quentinho sabe aquele café extra forte que cê fala eu não não tem nada de extra forte que eu não falo nada que mata até na brasa é eu que falo não meu filho tá escrito no pacote dele aí tá escrito no em roda do pacote pega pega em roda do pacote lê tudo ali que tá escrito ali que cê vai ver o café torrado mais tempo e tal explicar pra você não sou eu que falo não viu pode mas é gostoso é tá pronto pra galera tomar isso é recebido é não pula aí não vou não não pula aí deixa eu tomar um cafezinho agora agora tem tempo agora tô trabalhando agora tô trabalhando meu xará aí o Zé Luiz aí deve tá estressado hein velho por quê? hã? por quê? atletico mineiro atletico patético mineiro o que é isso rapaz com dois jogadores a menos um ganhou o jogo do Parmeira palestra palestra mete o ferro e outra coisa hã? o Cuca falando que se tivesse com onze ganhava onze contra onze ô o que conta é essa do Cuca é Cuca falou que ia salvar o ele falou não né os torcedores falaram é Cuca chegou agora vai ganhar tudo vai ganhar tudo nada hã? hã? o resultado de ganhar tudo galão galão da massa no momento ó ó sábado lá em Brasília vinte e cinco meu torcedor já hein dois dois cruzeiro dois cruzeiro dois cruzeiro zero Chapecoense vamos que vamos aquele abraço Deus abençoa todos vocês o dia de vocês eu acho eu acho muito legal galera que gosta de futebol eu acho muito legal sinceramente eu acho muito legal na feia bom dia Pascoal ó seu minguado sextou sextou conhece de sambucelha sambucelha eu adorei essa palavra sambucelha eu te pergunto o que é sambucelha é aquela coisa peluda que fica perto do olho tome cuidado com a sua mente poluída tome cuidado tome cuidado aqui ó bom dia minha querida ó é teria condição de tu fazer minha sambucelha depois do almoço é seu minguado sambucelha é bom demais falou não fala a verdade sambucelha é muito bom eu vou te contar que tem umas coisas bicho a gente não a gente não imagina juro pra vocês que eu não imaginava uma série de coisas que eu já ouvi pela internet afora gente tem gente capaz de confundir isso com aquilo é fazer umas confusões que você jamais imaginava né por mais criativo que você pudesse ser que houvessem confusões dessa dessa natureza é o Luciano Trindade de Divinópolis é tá lá bom dia Pascoal eu tô em Beraba entrando na empresa pra descarregar e carregar de volta é free demais tchau obrigado nossa ah sendo outro quando o inverno chega esse áudio aqui é legal também aqui ó o cara com o motor do carro dele o barulho do motor do carro escuta aqui o Gil que mandou Renan olha o barulho do meu carro aí o que você fala pra mim olha o Renan escuta aí aô Luizão você de novo com barulho diferente do teu carro isso aí tá parecendo uma máquina de costura não sabe não para rapaz você tá doido mas é máquina de costura você tá costurando camiseta falando que é motor do carro né ô Renan mas você tá duvidando de mim cara que é motor que tá achando que eu tô costurando camiseta não é cara dá uma olhada aqui ó vou mostrar pra você vou filmar o motor pra você ver então ah isso aí já não tem mais jeito não é é caixão e vela preta caixão e vela preta só pelas barbas dos profetas pra arrumar esse barulho agora isso aí não tá bater não tá apanhando Deus do livro gente sacanagem só só caixão e vela preta pro motor do carro que isso calma-se pelo 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 ronco e pelo berro é esse esse motor tá com tá com tá com cara de ser válvula só regular válvula melhor esse barulho é problema de regulação a regulação regulação de válvulas o Elan Carvalho ah bom peraí Elan deixa eu tocar uma musiqueta aqui faltando dez minutos para as seis horas da manhã vamos montar uma musiqueta e depois o o Elan de Carvalho de Sete Lagoas fala com a gente peraí 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 cinco minutos para seis horas da manhã tá difícil pra você olha só pra esse rapaz aqui amor ninguém não tá sabendo disso não foi na nossa cama foi na cama ele ganhou só isso somente na nossa cama jamais que vai deitar um homem só você que vai deitar um homem na minha cama jamais jamais vai acontecer isso nunca mais eu errei errei mas tô te pedindo perdão e não vai acontecer mais eu não vou mais beber e ele tava dando enriba de mim direto direto e reto e eu tava bêbado descontrolado você tá com o meu bêbado eu não vejo nada entendeu me desculpa eu te amo viu não me deixa não pelo amor de Deus me perdoa e você deixar eu não sei o que vai ser de mim na minha vida não por favor não vai mais acontecer mais isso eu não quero você mais não sua miséria você botou galho em mim não foi na minha cama foi na cama da nossa filha eu não merecia isso não eu não quero você mais não eu não quero você mais não sua miséria você já me pôde galho uma vez com o dia do palhaço que os outros até hoje ficam fodigando meu juiz agora você impediu pra voltar pra mim eu não merecia isso não eu não merecia isso não na cama da nossa filha você não teve um pido de coração você falava que me amava que me adorava que vivia só pra mim e me traiu na cama da minha filha mas eu vou te perdoar amor olha o final mas joga esse colchão fora eu jogo esse colchão fora que eu vou não ficar lembrando põe fogo aí eu volto joga o sofá na rua joga o colchão fora eu não quero eu não quero ficar lembrando de olhar pro colchão da cama da nossa filha a história né das mais novas não né é isso aí é antigo você é igualzinho o colchão que descobre a mulher com o outro no sofá joga o sofá fora e perdoa a mulher esse tá mais ou menos a mesma coisa esse já é a segunda gaia já não é a primeira gaia mas é já é a segunda já já a primeira já foi já tá na segunda o Fernando Ferreira diga Fernando bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia até que enfim será que hoje pode tomar uma Pascual esse aí tamo juntão ótima sexta-feira aliás todo mundo hoje é dia de tomar todas todas e todas Wesley bom dia Wesley o Pascoal bora trabalhar eu já tô desde as cinco já aqui trabalhando eu já tô meu filho aqui na ralação desde cinco horas já chegamos cedo aqui Gustavo de Pedopoldo sexto com S de cem dinheiro também né se bem que se bem que ele mexe com força a semana inteira não deve tá assim nessa situação não o grua em Brasília só falta o cruzeiro vir jogar em Brasília e passar vergonha em Brasília e que eu jogo o colchão fora dá uma lavada no produto é você viu né não você já me pôs no lugar aí uma vez o pessoal fica mangando de mim mas eu vou te perdoar mas joga o colchão fora porque eu não quero ficar olhando sabendo é é psicológico é o gatilho o gatilho é esse esse senhor olhou pro colchão foi ali o colchão da nossa filha meu Deus do céu é é duro meu véi é duro seis horas da manhã já seis horas o crema do Pascual volta já Pascual na medida certa o pata-pata se liga nessa o cara tinha um papagaio o cara o cara tinha um papagaio que ele ficava chamando ele de corno o tempo todo aí um dia ele julhou o papagaio meteu o papagaio dentro da caixa de sapato e saiu chutando o papagaio na casa chutou o papagaio pela casa toda uma meia hora depois eu vi ela chutando ele pensou que tinha matado o papagaio quando ele abriu a caixa de sapato o papagaio deu pra ele tu dava onde como que não viu que teve a mão acorda aí acorda 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 essa música essa música não é uma música de sexta-feira eu perguntava de eu abraçava de escravos creio o homem se não faz mal não é não tem não tem uma cara de sexta-feira essa música essa essa é a música da sexta-feira eu tava tava separando aqui mais um áudio interessante da sexta-feira sexta-feira é sexta-feira é é é tão 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 capando we are the world uma boa sexta-feira we are the children sexta-feira maravilhosa we are the world to make battle to let's go 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 and I'm not just to make it 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 oh my god oh my god oh my god cês tão ah ah não é bom não não fala a verdade parece que ele tá chorando ai gente muito bom muito bom a gente tem que rir mesmo desse mundo de meu Deus o Altair da Tijuca em contagem Altair tá bom meu filho bom dia bom dia tudo beleza não sei se tu sabe hoje sexta-feira Internacional da Severina da Severina é mais à tarde eu vou vou tomar mais um todo mundo convidado cada um para a caçula é é dia internacional da Severina então tá então 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 tá você mandou mandou o convite da Severina então tá não sei vamos vamos o final de semana chegou o Marilécio fim de semana só alegria vamos nós para encarar mais uma sexta-feira vamos nós vamos encarar garra aí para vencer mais uma semana em nome de Jesus amém chegando o Domingão dos Pais Feliz dia dos Pais para todos nós eu sei Pascoal para todos os pais que estão ligados aí no programa do Pascoal na musiquinha do Pascoal eu falo o sol já levantou mas é o vento que levantou Pascoal o vento que tem levantado primeiro tá ventando ainda meu Deus do céu vou pedir uma música aí na Tetra da sexta-feira vou pedir aqui uma música rap o cantor vou te mandar aqui escrito que é mais fácil para você entender eu não sei falar o nome desse cantor aqui não Squareheads ótimo final de semana então para todos nós vamos que vamos Squareheads rap não é aquela rap que a gente conhece não não é o rap normal não é outra é one day you came to me free me misery vamos ver os outros recados aqui primeiro depois a gente vê a música do Squareheads esse é o nome da música que eu estou querendo Pascoal é o nome da música Squareheads rap amém nós todos vamos ver se vai dar certo a gente comecei a ter essa feira tomar todas levantar o botijão balançar ele para ver como é que está hoje depois que passa o quinto dia útil já pagou as contas é aí tem que ver como é que fica aí para frente o Rodrigo está lembrando aqui a outra rap é do Pharrell Williams não é do Pharrell Williams não esse rap dele aqui é do Squareheads Squareheads eu ainda não tinha visto dessa ainda não é quando a pessoa está focada na dieta deixa eu ver aqui quem mandou foi o Dakar e Dakar está trancada a conta é conta trancada não tem jeito de eu entrar para a moda e ver não deixa eu ver aqui se entra por outro lado por outra beirada também não é conta trancada no Facebook bom dia Pascoal Anderson do Milionários programa está cada dia melhor obrigado Anderson fica ligado com a gente que a gente a semana inteira conversando fiado porque senão não aguenta não não aguenta não porque o povo dá notícia ruim o dia inteiro para todo lado rádio televisão jornal se não segurar onda não aguenta não vamos aqui só conversando coisa que não presta nada não fala nada de nada não aqui a gente não fala nada de nada nem pra nada nem porquê é é pra desligar do mundo mesmo a Rosária Carvalho dos Santos bom dia Pascoal ótima sexta-feira excelente final de semana feliz dia dos pais que Deus abençoe sua vida obrigado querida que Deus abençoe a sua vida também amém nós todos Luciano Trindade o Pascoal é tá eu já vi essa aí do do camarada aperta a tecla do cool no ar-condicionado é nós já nós já rolemos ela aqui seis e doze agora seis e doze nós já rolemos ela deixa eu ver aqui a música que que é let's go é difícil no instagram let's go vai a caixa econômica que que é isso grua se não vejamos taram o let's go let's go eu tava pensando como é que eu ia fazer pra passar o final de semana eu lembrei que eu tinha cento e cinquenta reais no caixa tem foi pra caixa oito horas da manhã graças a Deus um atendimento muito bom cadeira pra gente sentar café pra gente beber o pessoal atendendo a gente muito bem um atendimento ligeiro na caixa econômica eu saí de lá quatro e meia da tarde consegui sacar meus cento e cinquenta real graças a Deus beleza hein o gerente da caixa educado demais quando eu cheguei aqui em casa agora o gasto tinha acabado amanhã tinha feito nenhum almoço aí foi cinco treinoso é difícil é difícil é difícil é difícil eu vou não essa essa história nós vamos ter que repetir daqui um cadiquim nós vamos ter que repetir vamos botar o o rap primeiro aqui cadê o o rap do o square heads o square heads aqui o rap depois você vai voltar porque chegou em casa sacudiu o botijão a vida de pobre é um trem danado sacudiu o botijão lá se foi fim de semana babau é o melom melom pra sexta-feira é principalmente para mim que amanhã sábado eu não vou trabalhar olhar tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha aliás é tá eu tô ficando rouco será é tá muito cedo pra comemorar também né é muito cedo para comemorar tá todo mundo acordando mais tarde hoje também e sexta-feira povo acordando mais tarde já tem gente já preparando para para amanhã para o dia dos pais ao o o Elan Carvalho que eu tinha separado aqui a mensagem do Elan Carvalho para nós hoje bom dia Elan tudo bom Elan bom dia Pascoal bom dia Pascoal sextou Pascoal sextou Pascoal aqui da da praça da prefeitura eu ia trabalhar né é eu ia pegar o busão pra trabalhar passando aqui na a pracinha da prefeitura e nessa gélida sete lagoas tá frio tá frio pra todo lado eu até cara eu queria nem falar do apresentador nem do locutor nem do cara do dono do programa não eu hoje eu vim falar é do pai viu é é uma situação bem interessante porque é o meu pai já de já não tá comigo mais mas hoje eu sou o pai da Nicole e então assim a gente sempre tem essa compensação divina né pra pra das coisas e pra você meu velho um grande abraço obrigado parabéns pelo dia dos pais no domingo amém aí vai ver se você estivesse trabalhando no domingo a gente ia mandar um abraço pra você no domingo grande consolo gostei mas aí como você não trabalha no domingo e tá dando nem sábado na quarta-feira parabéns pra você papai Pascoal tudo de bom obrigado feliz dia dos pais pra você amém e que os seus filhos vêm no ser essa pessoa que você é pra todos nós inclusive e você como essa pessoa que leva alegria leva muita coisa boa pra tantos lares e os seus filhos possam ver sentir e te ter essa em você essa referência tá bom um abraço vamos trabalhar vai lá eu já tô meu pai e pai da Nicole e eu já tô bom dia Pascoal bom dia vamos trabalhar Pascoal vamos baiar vamos baiar vamos baiar igual meu meu menininho mais novinho quando ele fica puto comigo vai baiar tchau pai vai baiar tipo assim some da minha frente quando eu vou eu vou baiar né eu desapareço né aí então vai baiar tipo assim ó abre de lona vai baiar pai vem encher o saco tá bom gente tá bom tá bom hoje é sexta-feira a Marnoce de Saquarema tá sumidinha Marnoce bom dia bom dia sextou sextou com S de sem dinheiro Pascoal pra ser daqui pra desejar todos vocês um belíssimo fim de semana abençoado tá bom e deixo um beijo pra todos vocês firmas e firmas pra você Pascoal é um bom fim de semana vem aqui com Deus amém nós tudo tem que baixar ah feliz dia dos pais Pascoal é que Deus te conserve esse pai maravilhoso que eu sei que você é obrigado um abraço meu amigo obrigado nós estamos estamos juntos hoje é a gente vai fazer uma treta musical né sexta-feira é um dia de treta mas é essa sexta-feira também nós estamos assim é como é que fala é na véspera dia dos pais não vamos arrumar treta não não vamos arrumar treta não e uma treta que começa na sexta-feira geralmente não acaba antes de domingo é aí passa a semana inteira o final de semana inteira obrigado cada um virado pra um lado é dorme cada um olhando pra um lado da parede não dá certo não dá certo é mas é vontade de fazer uma tretazinha musical mas não vamos vamos fazer treta hoje não hoje um dia um dia sem treta uma sexta sem treta é deixa eu ver quem mais aqui o Valdeir bom dia Pascoal cheguei falou Valdeir bom dia pra você também Deus bençoe é Marcinho de Nova Serrana bom dia se ser mãe é padecer no paraíso ser pai é padecer no prejuízo feliz dia dos pais pra todos nós o abraço do Marcinho de Nova Serrana valeu Marcinho é isso aí você padecer no prejuízo é muito bom no Pascoal segunda-feira é feriado eu tinha esquecido disso rapaz amanhã acho que eu vou em Pedro Leopoldo então ah é verdade é você pode vir você pode vir o que vai ter estaremos em festa em Pedro Leopoldo o negócio aqui vai pegar o bicho vai pegar pode ficar tranquilos que não vai faltar diversão nesse fim de semana aqui que tem o encontro nacional dos muladeiros aqui é Pedro Leopoldo vai parar é o encontro nacional de muladeiros a festa da cultura e tradição tropeira aqui ó você pode vir pra Pedro Leopoldo que vai ter show do Carlos e Henrique Divine Donizete Zé Carlos Ejadir Tiago Carvalho Emerson Cidade Jair explosão do forró e Romero Dias Romero Rios e amanhã amanhã é dia dezoito não e no dia dezoito ah não vai ser de dezoito é semana que vem ah não não é não é semana que vem esquece mas pode vir pra cá amanhã assim mesmo não tem problema não é no dia dezoito inclusive vai ter é o concurso de musa dos muladeiros é e o bom é que a entrada franca é festa pra todo mundo é festa pra geral é festa pra geral seis e vinte e cinco agora seis e vinte e cinco deixa eu ver aqui é o Billy Idol Crocodile of Love Billy Idol Crocodile of Love Crocodilo do Amor Crocodilo do Amor onde é que você arrumou isso menino meu Deus do céu deixa eu ver quem foi que pediu que o esse Crocodile aqui o Billy Idol Billy Idol Crocodile of Love quem pediu quem pediu quem pediu o Milton Afonso Milton Afonso se não vejamos Crocodile of Love Oi meu nome é Devin minha mãe mora lá na sala desculpa eu estava me perguntando se eu poderia jogar essa música can I help you with that no a trilha da tortura é essa aí a trilha da tortura a trilha da tortura fala aí Torão bom dia Torão bom dia bom dia bom dia bom dia Tropa Rio Minas bom dia cestou né mas cestou né mas cestou porque ele sabe que eu trabalho então é uma cesta meio xoxa e eu sabe que eu não trabalho o Berbeto está aqui fazendo um café que nós atrasamos ontem faz com o aniversário da outra nós ficamos tomando um a mais para variar mas vai dar tempo ainda falando em trabalhar sabe que é o sábado negro o Black Sabbath você não me tocou né Pascoal o Paranóide por favor Paranóide Black Sabbath vamos que vamos amanhã como amanhã vou trabalhar vou colar no programa amanhã amanhã tem programa não amanhã 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 eu eu é que vou descansar amanhã meu filho amanhã é a minha vez aqui até a Leila no Rio de Janeiro Pascoal amanhã não teremos você de manhã não bom final de semana abençoado feliz dia dos pais que Deus bençoe esse paizão que você é grande abraço obrigado Leila brigadão terminando aqui mais o restinho da mensagem da Marluce Leila brigadaço vou passar esse fim de semana com o pequeno é é passar lá o fim de semana com o pequeno comemorando o dia dos pais qualquer coisinha aí ele fica puto comigo e me manda ir baiar vai vai baiar papai tchau papai vai baiar é né é vai baiar tchau bom bem que você poderia dar um presente pra gente né já que o presente é é o dia dos pais é domingo você podia trabalhar no sábado né pra gente aí não eu já trabalho não posso não posso não posso não eu não gosto não gosto de ficar dando presente assim é amanhã amanhã é o meu sábado Vera Benigno é amanhã é meu dia de descansar também pegar um fim de semana inteiro até que enfim né de sexta é às nove da manhã até segunda-feira cinco horas da manhã dá até pra recuperar a garganta já que eu vou te contar esses dias essas variações de temperatura aí foi brabo cara foi brabo demais a conta a gente que já é semi novo né já não tá mais zero bala essas variações de temperatura trinca o radiador do freguês trinca o radiador dá difícil dá difícil dá difícil bom dia Pascoal bom dia Pascoalito Pascoal manda um abraço pra nós aqui em Santo Antônio do Monte é o Danúbio de Santo Antônio do Monte abração pra galera em Santo Antônio do Monte Pessoal ligado na gente é a terra dos fogos e dos foguetes é o Danúbio que tá falando beleza esfriou viu Pascoal a gente tem hora e não sabe se tá fazendo calor se tá fazendo frio é não imagina toca pra nós a música aí do Colin Ray Into My Life Into My Life Colin Ray Cristiano Araújo é ah um complemento o que que é é tá 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 se tiver a treta não hoje não teve treta musical vou deixar pra semana que vem porque fim de semana dia dos pais e tal não arruma a briga não se arruma a treta vai durar até segunda-feira é então é melhor é melhor evitar é melhor evitar é além do dia da das artes é dia dos direitos humanos hoje também dia do elefante dia do elefante bom tem tem dia do elefante é dia do filho do meio eu não tenho filho do meio não eu tenho um filho numa beirada e na outra só é um um com trinta e um com trinta e um e o outro com quatro e meio com cinco é então não tem filho do meio é do fonógrafo então dia da juventude do papagaio ah dia do papagaio oi ainda bem que eu rodei uma a piadinha do papagaio aqui né a piadinha do papagaio qual foi a música mesmo que o o Torão falou o Torão qual que é a música mesmo que você falou como é que é é deixa eu ver aqui o sábado negro o black sábado você não me tocou né Pascoal o paranoide black sábado paranoide vamos ver o Pascoal ali nós precisamos equalizar nosso sábado então trabalhar na mesma letra o sábado que eu trabalhar você trabalhar também que aí eu escuto o programa daqui você trabalha no sábado que eu tô de folga aí eu boa tarde e já sai doido que gira só pra jogar a bola e amanhã que eu saio que eu trabalho você que tá de folga como é que eu vou ficar com você que tá amanhã cedo me fala aí por gentileza sei lá tô nem aí pra você não quero resolver a minha vida eu amanhã eu vou acordar tarde pra caramba lá pra seis e meia ah meu filho o Guilherme seis, seis e meia da manhã o bichinho já tá acordado levantou saiu da cama acabou ninguém mais fica não tem conversa ele levantou já era botou a cabecinha pra cima assim olha pra um lado pro outro já era aí tem que sair da cama o Cristiano Araújo mandou aqui uma uma pergunta eu vou eu vou passar de pergunta a sugestão é dia dos pais qual o melhor local para você ir comemorar em Belo Horizonte que tem locais maravilhosos para você é comemorar o dia dos pais né tem é mirante do do Mangabeiras você ir lá em cima ficar olhando na cidade por cima olha 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 toma água de coco quem sabe uma pipoca depois vai embora é uma opção é uma opção é é não porque lá no mirante eles fizeram lá arrumaram lá o troço e tal tem até entrada botaram entrada no lugar e tal é porque lá já foi um lugarzinho que a turma aproveitava para outras coisas e tal e bastante coisa bastante coisa aproveitava para bastante coisa tinha vidro de carro embaçado tinha é nuvens de fumaça no ar tinha de tudo ali em cima aquele mirante era um negócio de doido mirante do Mangabeiras é o parque Guanabara o parque Guanabara é bom o parque Guanabara domingo vai estar lotado vai estar entupido aliás todo final de semana está entupido lá depois que acabou a pandemia o pessoal está podendo brincar eu passo sempre lá por perto então está ali lotado do povo brincando no parque Guanabara parque municipal para o dia dos pais do parque municipal andar aqui barquinho é pegar um sorrisal né pegar um sorrisal é o telefone celular porque hoje em dia não se revista mais né um telefone celular com um monte de fotos daquelas daquelas meninas coitadas que está sem roupa que está sem dinheiro é aquelas pessoas que eles ficam mandando para você o dia inteiro na internet o dia inteirinho coitada aquelas meninas assim não tem dinheiro para comprar roupa as ficam na situação aí pega um sorrisal um copo d'água né umas fotos dessas sobe naquele barquinho lá no parque municipal joga o sorrisal dentro d'água na hora que ele começar a espumar você fala isso é que é vida minha filha iate champanhe mulheres a última sugestão que ele mandou aqui pergunta que nós estamos transformando em sugestão é o brilhante brilhante teve um negócio lá de foi foi da Copasa teve uma brides lá da Copasa fechar a água lá depois sem 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 lavada fica complicado é Leonardo Leonardo ô Pascoal beleza bom dia bom dia Pascoal segunda-feira quando você estiver vindo trabalhar o seu carro passa dentro de Belo Horizonte né passa na cidade de Belo Horizonte Belo Horizonte é feriado no anel rodoviário você está liberado segunda-segunda você não precisa vir não tá bom ah tá então você está me dispensando já para segunda-feira dá uma ligada lá pro meu pro chefe fala aqui ó tô dispensando o Pascoal segunda-feira tá ele vai passar dentro de Belo Horizonte é feriado é Gustavão é o sobe e desce mesmo pois é o Gru nós rodamos esse aqui mas vamos rodar de novo porque ele é bom vamos rodar de novo que esse aqui é interessante é o dia é sexta-feira antes de comemorar o que que você faz ó vamos lá de novo o Let's Go vai lá Let's Go conta pra gente eu estava pensando como é que eu ia fazer com o Pascoal por Nathão eu lembrei que eu tinha cento e cinquenta reais no caixa de tempo foi pra caixa oito horas da manhã graças a Deus um atendimento muito bom cadeira pra gente sentar café pra gente beber o pessoal atendendo a gente muito bem um atendimento ligeiro na caixa econômica eu saí de lá quatro e meia da tarde consegui sacar meus cento e cinquenta reais graças a Deus o gerente da caixa é educado demais quando eu cheguei aqui em casa agora o gato tinha acabado amanhã tinha feito nem o almoço ainda o gato foi sempre o gato foi o gato foi o gato foi achou que eu trouxe real pra comprar meio quilo de carne de gato é difícil é difícil é difícil gente o que que tá faltando nada o o música dos pais música dos pais é todo todo ano todo mundo é fala assim música toca uma música do dia dos pais aí é qual música que é qual 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 esse vou nem falar é é é herói é ele mesmo aí o hoje o Beto da Cara inovou pediu o Armandinho é os o que é o que meu pai falou pra mim o que meu pai falou pra mim do Armandinho acorda aí acorda o pai dele deve ter falado alguma coisa muito grave pra ele tá dessa gritaria toda pelo amor de Deus deixa eu ver aqui o que que o Paulo Fraga mandou é deixa eu ver não essa aqui é do nada do trigo depois eu vejo o Elson de Prudente Moraes diga lá Elson bom dia bom dia bom dia bom dia ouvintes da noventa e três Pascoal que loucura esse clima nosso hein tá uma doideira inverno eu não tô aguentando dessa forma no mês de agosto não tô dando conta mas faz parte né é com esse global aí essas queimadas esse efeito estufa tá uma loucura Pascoal ontem eu te pedi uma música Eagles Hotel Califórnia vê se dá pra tocar pra nós aí oferece pro meu filhote Caio Vitor abração aí ô ô o Elson eu vou ficar te devendo aqui tem um tem um pedido aqui que foi feito antes aqui do lá a Vera Benigno também Vera Benigno parabéns para todos os papais ouvintes e pra você papai Pascoal Deus abençoe todos vocês obrigado Vera eu não tinha eu não tenho certeza se eu tinha falado ou não é o Danúbio tinha pedido uma música aqui deixa eu ver se dá pra decifrar ainda mas frio viu Pascoal a gente tem hora que não sabe se tá fazendo calor se tá fazendo frio é não não é toca pra nós a música aí do Colin Ray into my life Colin Ray into my life deixa eu ver se dá aqui o Hotel Califórnia vai tocar aham é Colin Ray Colin Ray deixa eu ver into my life Colin Ray into my life assim muito bem vamos ver aqui pra encerrar o programa então Colin Ray into my life pra você meu querido Colin Ray into my life into my life é chegamos aos finalmente que tem tem recadinhos ainda é Maria da Luz a Paco continua ligada daí que a gente roda agora depois das sete tá bom é ah o Leonardo mandou aqui também é vamos falar a gurinha tem um acidente perto do Risoleta Neves ali mais ou menos perto do Risoleta Neves aqui vamos fazer só o nosso entrevado comercial da sete e voltamos em seguida com mais músicas até as nove horas da manhã hora certa tá ah Tchau.